Embora não exista uma dieta específica que possa curar artrite, alguns alimentos podem ajudar a reduzir a inflamação e aliviar os sintomas associados à condição. Aqui estão alguns alimentos que podem ser benéficos para pessoas com artrite. Peixes ricos em ômega 3 Peixes como salmão, atum, sardinha e cavala são ricos em ácidos graxos ômega 3, que têm propriedades anti-inflamatórias. O consumo regular de peixes gordurosos pode ajudar a reduzir a inflamação nas articulações. Frutas e vegetais coloridos Frutas e vegetais como morangos, mirtilos, cerejas, laranjas, uvas, espinafre, brócolis e couve são ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que podem ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a saúde das articulações. Nozes e sementes Nozes, sementes de linhaça, chia e abóbora são fontes de ácidos graxos ômega 3, além de antioxidantes e minerais como selênio e magnésio, que podem ajudar a reduzir a inflamação e promover a saúde das articulações. Azeite de oliva extravirgem O azeite de oliva extravirgem é rico em ácidos graxos monoinsaturados e compostos fenólicos com propriedades anti-inflamatórias. O consumo regular de azeite de oliva pode ajudar a reduzir a inflamação e proteger contra danos nas articulações. Gengibre e cúrcuma O gengibre e a cúrcuma são especiarias com propriedades anti-inflamatórias. Adicionar gengibre fresco ou em pó e cúrcuma às refeições pode ajudar a reduzir a inflamação e aliviar os sintomas da artrite. Alimentos ricos em vitamina C Frutas cítricas, kiwi, morangos, pimentões e brócolis são ricos em vitamina C, um antioxidante que pode ajudar a reduzir a inflamação e promover a saúde das articulações. Alho e cebola O alho e a cebola contêm compostos sulfurosos com propriedades anti-inflamatórias. Adicionar alho e cebola às refeições pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a saúde das articulações. É importante seguir uma dieta equilibrada e variada, rica em alimentos integrais, para obter os nutrientes necessários para a saúde das articulações. Além disso, é importante evitar alimentos processados, ricos em gorduras saturadas e açúcares adicionados, que podem aumentar a inflamação e piorar os sintomas da artrite. Sempre consulte um médico ou nutricionista antes de fazer grandes mudanças na dieta, especialmente se estiver seguindo algum tratamento médico. Obrigado. 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 Obrigado.